emotion Eu amo-me Bass Olha, NossaPeopleidade Nesse um ano grande Sobrevivo já agitba Onsiedade eu não preciso Nem me assista no mundo dein fi é um mesmo prensito Eu sou muito pãe soma Eu vou tentar Eu vencedor do tempo Si ai doもう Möglichkeit Esses mundos da naughtiness Só tem choices E είναι阻 madam Também eu dito Rescite E essas coisas E as fantasmas V stairs Pois é Quero xoda Parece Que aposta Volta de Cristo Temere Você já já está Xena Em2020 practice Asia Eu vejo que deixa a casa reconhecida E o processo de garra É sentido de aprender